A Winnie te apresenta essa casa luxuosa, sofisticada, moderna, alto padrão de construção e muito mais. Ela te proporciona um terraço com uma vista ímpar, climatização em alguns ambientes, aquecimento solar, ambientes com móveis planejados, tudo isso pra você. Sem falar da localização, o Parque da Gávea, um dos bairros mais valorizados de Maringá.